A minha salgueiro Explode, explode Coração, a maior felicidade É lindo, é lindo Meu salgueiro Contagiando e sacudindo essa cidade Explode, explode Coração, a maior felicidade É lindo, é lindo Meu salgueiro Contagiando e sacudindo essa cidade Lá vou eu Lá vou eu Me levo pelo lado da solução Redução Sou mais ou aventureiro O mau reio de janeiro Adeus Belém do Pará O dia foi pro meu pai Não chore pois vou sorrir Felicidade, o sério ainda vai partir Foi no balanço da sua parte Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Foi no balanço da sua parte Eu vou no mar, eu jogo a saudade Amor, o tempo traz esperança E ansiedade Vou navegando em busca da felicidade Em cada ponto de passo é um peixe e retrato Em fantasias, cultura, folclore e hábitos Com isso eu faço Minha alegria Chega o meu reio de janeiro Terra do samba Da mulher de futebol Vou vivendo o dia a dia Embalado na magia Do seu carnaval Explode, explode, explode coração Na maior felicidade É lindo, é lindo, bem salveiro Contagiando, sacudindo essa cidade Explode, explode, explode coração Na maior felicidade É lindo, é lindo, bem salveiro Contagiando, sacudindo essa cidade É lindo, é lindo, é lindo, bem salveiro Da mulher de futebol Está doer E é bobeu A sedução Sou mais um atendido Com o barulho de janeiro Adeus, adeus Até o estrelé do mar Eu vou no dia Só com meu pai Não choro muito, sou ruim Felicidade Se é divina foi partida Amor, o tempo traz esperança Com o que eu fiz Que o maio chora essa tarde O tempo traz esperança e a cidade Volta a vergonha em busca da felicidade Quando o balanço das horas E o mar não joga a saudade O tempo traz esperança e a cidade Volta a vergonha em busca da felicidade Em cada oportunidade O tempo traz esperança e a cidade Em fantasia O tempo traz esperança e a cidade O tempo traz esperança e a cidade E a cidade de Jardim Chega o tempo te chamei Na razão da noite de futebol Tô vivendo o dia a dia Embalado na mancheira O seu carnaval Esconde, pegue o coração, a maior felicidade É lindo, meu sorreiro, contagiando, sacudindo essa cidade Esconde, pegue o coração, a maior felicidade É lindo, é lindo, meu sorreiro, contagiando, sacudindo essa cidade Abora eu, me parei eu, me leva o meu abraço Seu questão, só o Brasil atendo de mim, o bote eu te amei Adeus, adeus, até os prêmios, pão